E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, é o seguinte né, já tô fazendo hora de mais, bora lá reagir rapaziada. É uma sagacidade, até porque, que é sem caô, mesmo de Corinthians, cala a boca, Junior. É 30, pai. É 30, não sabia, não deu problema, eu continuo, até porque, meu mano, agora eu perpetuo, até porque, na plateia, eu não sabia que era 30, ela não tinha ideia. Vai lá, Jô. Rima de 3, 2, 1, Rima. Rima com Schurler, pra mim é o treino, é por isso que eu me sinto à vontade no reino, é desse jeito, eu não tô usando o sumermo, cê não tinha ideia, cê não tem ideia mesmo. Não fala nada, cê não ataca nada, o seu maior hobby, mana, quer fazer piada, quer zoar minha beita, do Corinthians, do jogo, tudão, cê tá com a beita do bota fogo, caralho. Mano, bota fogo, caralho. Mano, bota fogo, caralho. Tá com o pé, tua casa cai. Irmão, qual que é a fita, cê não tinha um gol, um pai, que torcia pra um time de verdade, um flamengo, um fluminense, sei lá, um time que fez. Aí o cara vem aqui na minha frente, zoar o Corinthians sendo botafoguense. E aí o cara vem aqui na minha frente, não sei se você entende essa rima improvisada, porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio. Rau pau 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 pau, cê ouve, pensa que é um estúdio. Isso que é um estúdio, você fez feio, é com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio. Cê tá batendo o meu caco, você tá coito, você é inferior em tudo, ô boca de 08. 3, 2, 1, ativa! Boca de 08, você tá 8, porque você é um MC de só de biscoito. E por isso mesmo se apela, sou o boca de 09, cê tá possuída, cadela. Rau, 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 rau. Rima de 3, 2, 1, rima! A cadela é você, sem a cidade, nessa cê vai se perder. É tipo aquela rima foda do César, façam barulhos. Você é a cadela e eu, a carrocinha de Guarulhos. Rau, 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 rau. Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não deviu. E por isso mesmo que na tua frente cê já sumiu. E quando eu faço rau, pau, pau, na minha frente você sumiu. Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho. Você é a revolta do caninho, não puxa a vibe porque não teve, você viu? Você é a revolta do caninho e eu guimo nesse hino. Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos. É uma incisão, calma, que acabou sua vez. O Breno nos faz, mato, você não sei, sabe, nego, você fez gays. Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso, matei um emício sem juízo. Melhor, talvez eu seja o mais reto, eu vou nem que não menos. Verdade vai na sua cara, por isso que eu quero uma comida na minha mesa. Eu quero a profundeza, que acende as rimas rasas. E quando eu vejo na minha volta, eu só vejo garras, eu sou log. Porque a selva é o que me salva, entendeu? Eu preciso concentrar, preciso me sentar, pra poder trazer uma rima boa. Eu preciso concentrar e poder sentar, pra fazer o coração queimar a terra da garoa. Por isso que é melhor cê não ousar. No meu game é melhor não pausar. Eu me sinto até o DiCaprio, por dentro do regresso eu encontrei o meu Oscar. Eu não sei se você entendeu, mesmo regredindo, mesmo caindo, mesmo chorando. Hoje não choro, mas parece que choro. Esse gosto é no sorriso. Eu não sei se você tá entendendo, por isso que eu tô mudando e tô tentando fazer um ataque legal. E no final poder tocar no seu terceiro olho, que tá bem na sua tese. Apolo da Pidel. Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora. Mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória. Não é somente aquele que vence, é como suspense essa narratória. A narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria se não fosse eu e os meus cria? Quem faria? Cê faria. Isso é ritmo e é poesia. Isso aquece minha mente e gela meu sangue. É uma pneumonia. Isso aquece minha mente. Gela sua gangue. Cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento. É, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro. E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu me enchei 100%. Pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro. Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui. E é por isso que eu respeito. Nego, eu tô vendo na frente um MC. Você falou que seja um legado, o seu legado é verdade. Sabe o seu legado, ele tem nome. E espalhou girassóis por toda essa cidade. O seu legado, hoje é maior de idade. E hoje trouxe a sua dor. É, mas eu sou um cara meio profano. Criatura matando o criador. Várias pessoas que eu conheço. No mesmo endereço, no mesmo sorriso. Você disse que trouxe o pimentas pro centro. Eu fiz diferente, o centro pro paraíso. Eu fiz ao contrário, é desnecessário. Mas você sabe que agora eu passo o carro. Fiz história fora, você fez história dentro. Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro. Pior do seu bairro. Essa linha, você já comprou seu terceiro carro. Eu não sei, mas eu escutei o verso. Eu sou do pimentas, minha vitória demora. Igual o tremo do bom sucesso. Você tá me entendendo? Esse é o regresso. E é por isso, nego, que em rimas eu trouxe excesso. Você tá ligado? Eu trouxe a levada, pode rimar mais fora. Porque sua casa tá bem arrumada. Você disse que a casa tá bem arrumada. Ela tá bem organizada, mas eu vejo dores. Você realmente tá travado. Igual o tremo de bom sucesso, mas cabra é de mim. É melhor um tremo de quatro flores, caralho. Você sabe que eu vim tombar. Guarulhos, ele disse que representar. Acho que não pode pá. Porque no Rio de Janeiro, ele sempre fala que é de Itacoa. Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa. E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim. Nego, eu grito que eu sou de Itacoa. E Guarulhos grita hoje que pertence a mim. Você tá me entendendo? É desse jeito. E é por isso, nego, que eu tô no microfone. Você saiu para rimar, outro lado era um menino. Agora que você voltou, eu sou sujeito homem. Você é sujeito homem, e esse sujeito some. Por isso eu paro e penso, não, mano, eu sou extenso. Você fez Guarulhos gritar, quando não tinha caixa. Onde você tava rimando em silêncio, não tava. Por isso nós já grava. Sabe bem que agora eu vim lembrar. Vim comemorar e também vim destacar. E aqui eu vou te matar. Você falou várias paradas mesmo. É do paraíso, mas você tá afoito. Rimo pra desgraça, essa puncha é graça. O campo do jota, eu vou me enterrar na praça oito. Ele vai me enterrar na praça oito. E a praça oito é perto da minha goma. Porque eu sou a resistência viva. Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra. É por isso que agora eu levo a sério. Quando eu morrer, eu vou ter critério. Vai tá os mamonas, vai tá o JP. E o Rafa Moreira, você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores do Brasil. Se você arranca a rima falando o que sente. Mas você arranca o grito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça. E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira. O Jota morto com o amor às asinas. E o barretro vivo junto com o Rafa Moreira. Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira. É por isso que agora manda, eu mando bem. Eu fiz história na porra dessa roda. Então roda, roda e vira. Solta a roda e vem. Porra! Isso é rima. O beat acabou. Pode... Segura o beat. Ele acabou. A gente fez história assim e não pagaram ingresso. Eu me atrevo sim a falar do trevo. Em 2023, presenciei meu bom sucesso. Presenciou seu bom sucesso. Mas eu vi o meu regresso. O dia que eu rimei e travei no meu último verso. Mas hoje não é esse dia. E é por isso o nego que a minha alma é rica. É, eu sou a butra. Escolhe de qual lado que você quer tomar. O Barreto e Cainote com Bica. Eu vou matar aqui. Sabe que eu tô procedendo. Eu faço esse verso. Hoje você tá se fudendo. Até porque. Meu parceiro, eu já vou improvisando. Vídeo mais famoso da Norte. Esse otário apanhando. Aí tá foda. Parceiro, sabe que eu sou estorvo. Você não vai bater nem se eu morrer. Renascer de novo. Por isso mesmo. Hoje aqui faço papel. Esse maluco foi do bolso do Johnny. Do nada ele foi para o bolso do Neo. Olha só. O que eu vou fazer até agora? Você sabe que você toma tapa. Ele saiu do bolso do Neo. Do nada ele parou no bolso do Japa. Mas você tá entendendo como é que eu faço. Hoje eu mando o aqui verso fino. Do bolso do Japa. Do bolso pro Neo. Do bolso do Neo. Foi pro bolso do Lino. Caramba! Do bolso do Japa. Não quero ver você ouvir de novo. Do bolso fui pro outro ponto instrumental. E de bolso em bolso. Parei na universal. Caramba! Você conhece? Eu faço o fim. Pra bater nesse cara que pensa que é MC. Não, irmão. Por isso eu faço a rima linda. Pra parar no meu bolso. Você tem que crescer muito na vida. Eu bato fácil. O mano quer cabaço. Você mandou uma punch. Eu mandei três. Se achei fácil. Ele falou que eu não tinha punch. Lá me acostuma. Mandou um. Eu mandei quatro. Se ainda quer mais uma? Demorou que esse é freguês. Maior conquista da vida dele é me ganhar uma vez. Então demorou que você tem que ser guarda aliado. Então bota essa derrota na prateleira do lado. Só que você é freguês. E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez. Ganhar de você. Cala a boca. Você é freguês. Minha maior conquista. Uma aldeia e uma morte em dois meses. Demorou. Demorou. É a trajetória. Eu seis anos. Você só tem dois meses de história. Eu vou falar de conquista. Demorou. Acompanhe. Cusão. Você já deu o tal do carro. Passa. Mãe. Nossa. Que incrível. Pode parar. Eu não tenho carro. Só que eu ainda vou dar. Só que você tá fugindo. Aqui tem um infeliz. Três anos. E tendo feito um puto do que eu já fiz. Têm uma sinceridade. Tudo que eu fiz. Você não vai fazer metade. Irmão. Amigo. Primeiro se acostuma. Fazer o que você já fez. Ele não fez porra nenhuma. Não fiz porra nenhuma. Ele é uma apavoro. Não fiz porra nenhuma. Toma a fide. Nem um foro. Nem um carro pra mãe. Você pega no meu fato. Eu não sou o tipo de artista. Que se enfeite por contrato. Três. 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 Eu não sou o tipo de artista. Que é insignificante. Cusão do aconquista. Esse é o filho do cante. Eu dei um carro. Saga a mãe. A saga continua. Eu tô apaixonado. Também vou dar um pra tua. Pelo menos se atrapalha. Eu vou me locomover. Pra te espancar em batalha. Tô o filho do cante. E eu rimo na batida. Essa sim é a maior vitória da minha vida. Tá bom. Tá bom. É. 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 A maior vitória da sua vida. É ser filho de outro cara. Demorou que cê não repara. Eu lembro do melhor melhor. Você se forte. Cante. Eu tô batendo no seu espirma. Tô sorda. É. Só que eu vou chegando. Eu tô na sacacidade. Tem filho de outro cara. Isso daí é verdade. Eu mando o meu verso. E agora eu tô fluindo. Pai. Essa é pra você. Ele tá em casa. Me aplaudindo. Me aplaudindo o cara. E eu tô na batalha. Bateram na sua cara. Amigo. A sua rima foi besteira. Bato no filho e no pai. Eu bato na família inteira. Eu vi o que aconteceu. Realmente, parça. Você se comprometeu. Batalhou o condutante. E ficou a ex. Eu sou um assassino de aluguel. Eu te mato. Eu te mato. Ainda gravo. O cara mata é que pique. Se você entende minha rima. Na verdade, hoje eu vou te bater. Realmente, eu sou um assassino. E o assassino que vai matar você. Você pode me matar. E é por isso que eu faço barulho. E de tanta história que eu já fiz. Se você me matar, tem sua caminho em guarulhos. Essa aqui é a parada. Tá entendendo? Dividimos essa pele. É porque você é assassino em série. Eu roubei suas cenas. Assassino de séries. Tá entendendo? Eu assassino seriados chatos. E é por isso, nego, que eu sou chucro. Mano, eu assino esse contrato. Desse jeito. Tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito. Quando eu acabo o filme, a tela fica preta. Leia o nome no pós-crédito. Eu boto dessa grana pro alto. Eu não preciso disso. Quando eu abro a minha boca. Nego, vejo esse sorriso. Nós falamos até de filme. E eu aqui tô de exemplo. Mano, eu tô buscando algo. Menino, descobre o vento. Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te matar nessa batalha que já tá virando um vício. Você falou, joga pro alto. Eu mando improviso. Não joga grana pro alto. Porque eu preciso disso. Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo. Você sabe que eu te mato agora. Mano, esse é o ofício. Sabe que agora. Nego, eu vou ter que matar. Que essa é a dobra do JP. Esse é meu lugar. Esse aí que é seu lugar. Por isso é agora, mano. Eu chego pra matar. Joga a grana pro alto. Eu não preciso disso. Eu dirijo a cena. Por que eu antagonizo? Cê tá ligado eu te matando? Não. Tá ligado meu parceiro? O que eu sigo pedado fazendo é improvisação. Calma. Calma. Deixa eles gritar. Vem. Três, dois, um... Nego, nós encaixa. Sua moral tá baixa. Motorista na faixa de pedestre. Eu sou o pedestre fazendo faixa. Sem maldade. E no máximo respeito. Você errou esse drop. Eles gritam do mesmo jeito. Você falou pra ele estressar. Só que eu vou mandar meu free. Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop. Gostam de MCs. Você gosta de MC? Erraram e gritaram. Deu pra ver? Porque não é só meu drop que acerta. É só minha tentativa de quem vê. Tá me entendendo, arrumado? Vamos. 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 Yeah. Massimo respeito. Te matei direito. Eu erro o drop. Não erro as balas do seu peito. Então acerta todas as balas do meu peito. Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito. Mas falou sobre isso. Vou viver do mesmo jeito. E de alguém como eu. Eles nunca aceitaram erros. Conheço muito bem o adversário. Nero Breno, subo um bep. Que era o nec. Que lia ali pra contrário. O cara desse mano. Eu não sei onde ele se perdeu. Eu não sei tal beco se meteu. Mas eu entendi que. A sua postura te comprometeu. Minha postura não me comprometeu. Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit. Eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia. Eu me adaptei. Sem maldade mano eu sou um andarilho. Falou da corrente. Hoje eu tô com tanto brilho. Que eu ofusco esse brilho. Ofusco esse brilho. Eu não era o cara do amor sem fim. Então eu sou o amor. Você é o amor sempre. O amor sempre espera isso de mim. O que eu sou o meu ser? Tá ligado? Você é um baba ouve. Quando eu comecei era o amor. Hoje eu sou o amor. Daqui uns 10 anos sou o amor de novo. O que eu sou o amor de novo? E largou as suas limas de suporte. Você era o amor. Até bater de frente com a morte. Que na verdade é o Breno. Você não entendeu a canção. Se eu colocar um capuz e ter uma coisa. Você vê a personificação. Personificação. Você é maldade e vai pro calagosto. Não se engane. Eu sou o Shinigami. Eu porto mais fone no box. Você quer entender? Essa é a parada parceiro. Não sei se você entendeu. Não era o Breno. Os inteligentes. Agora é corrente. O que que aconteceu? Você é o Shinigami. Não se engane. Que o Breno só faz plantline. Shinigami. Sabe Shinigomes. Breno se mata. No Detroit Shinigami. Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada. O seu Death Note. Você só mata alguém com o lança decorada. Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno. Já acredita. Que ainda fala umas loucuras. E mesmo sem ninguém entender eles ainda. Você tá ligado? Que má improvisada. Aprende a organizar essa porra. Porque isso aqui não mudou nada. Mudou nada. Não é mais besteira. É as mesmas rimas. Vem no MC. É a mesma sujeira. Você não entendeu? Você tá sem ideia. Dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia. Contagia a proteia. Mas tudo não dá nada. Eu trouxe um compromisso. Tipo pessoa falando que o caralho foi foda. O que que o Breno nos diz? Você tá ligado que o sexo perdeu? Caralho, essa rima foi foda. Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, uma não faz sofrir. Mostra se você não entendeu. Eu explico. Esse é o papel de ser um MC. Calma. Preste atenção. Sem maldade. Eu vou rimando agora. Eu sou absoluto. Várias pessoas odeiam geral. Vem o Barreto e o Manoal. Eu amo todo mundo. Agora é quando nós se enfrenta. Depois que já não representa mais nada. Mas tá ciente, meu parceiro. Nós nunca quis ser ausente. Eu cheguei, tumultuei. Baguncei na sua quebrada. Tô te feirando, pô lá na sul. O tabuão é da hora. Nós vive lá full. Do jeito que pode. Bagulho é hip hop. Não adianta você vir querendo pá. Mandando dobrar e pro. É. Eu não mando dobrar e pro. Hoje em dia, ô moleque, mano. Não é liso. Você pode bagunçar minha cidade. Que amanhã é quarta, quinta ou sexta eu organizo. Faço o que eu quero. É o pesadelo. Quando me desafia, mano, eu não ramelo. Mas não se esqueça. Você ganha hoje. A noite é do magrão. A cidade é do magrão. Uma narigada na minha vista. Mas não tem problema. Nós já chega tranquilão em reconquista. A atenção do pessoal. Que mostra pra você que você, mano, mandou mal. Você acha que seu ataque no final foi letal? O ataque que amassou foi na minha vista o seu nasal. É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão. É que eu percebi que cê ronca pra todo mundo. Você bateu no pé, te perdeu pro megalodon. Não sei que a vacilão, você não faz uma divisão. Por esse motivo eu faço improvisação. Graças aos ancestrais eu tenho um monarigão. Agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração. Eu colo terça, amasso tudo bagunço. Pega essa visão, você é jagunço. Não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão. Porque eu colo aqui, bagunço no começo. Você fica tentando arrumar o resto da semana. Parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço. Você é megalodão, churrasco de barbatana. Se eu sou um tubarão na sessão, cê pode até fazer um churrasco de barbatana. Mas eu não sou cobra, posso trocar de casa, de carro. Mas eu nunca aqui vim trocar de escama. Tá entendendo? Eu não troco de pele. Mas tá ligado que esse é desenrolo. Vem pra GR e cê ganha uma batalha. Se eu colo na sopa, faço um feat com o crioulo. Aí você já mandou mal. Porque o crioulo é zona sul. Só que ele é grajaú. Eu sou capão. Lá quem cola é mano brau. Te dei trabalho que cê é otário. Pega esse trampo, meu parceiro. Se faz, você resolve ele lá pra sexta-feira. Por enquanto eu mostro que pra mim você é paspalha. Eu colo aqui em GR e faço currar pra moreira. Só escurrar pra moreira. O que cê faz é só fumar maconha. Por esse motivo magrão. Pra mim você só envergonha. Sabe por que que você não faz rima? É ganha do jota, mano. Cê só sonha. A cada dez anos nasce um mano brau. A cada dois anos nasce esse mano bronha. Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo. Entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra montar pra você que eu me superei. Muito bom é que cê se superou. É isso mesmo, desde um momento o clã me respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou. Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando. Aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me poder chorar. E sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando. O mundo tá girando, não seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando. Meu mundo tá capotando, nem tava. Agora caputou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano. Que eu choro o meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faça a dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Eu não tô sendo rima, eu vou tirando rima. Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade. É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio. Não importa, pra mim nunca vai faltar vontade. E você pode fazer o que você quiser. Mas barretudo nunca se você vai tirar do pódio. É sempre assim a ironia do humano. Primeiro prega o amor, ganho, vou pegar o ódio. Isso que é moda. Isso que é moda, mas não que seria o pódio. Eu preguei amor, eu preguei dor. Foi por amor, não foi por pódio. O amor, ele tem duas faces. Entendeu que a parada, você é o Zanga Frouxa. Falou de amor, mas eu falo de ódio. Eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa. Você é um dois. Você provou, parça, não deixo pra depois. É que eu vou fazendo esse verso. Eu tô desperto e vou provar que você é feijão com arroz. Você quer rimar, fala que tem duas faces. Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas. Você tá falando que você tem duas faces. Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas. Eu preenchi as tuas, eu preenchi as ruas. Só que eu não botei na cara e você não é verdade. Eu posso falar de amor, eu vou falar de ódio. O que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca, sabe por que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos, eu não consigo saber qual é. Ele me sente que tá rimando. Eu não sei o Lino, por isso mesmo que essa bolsa é prepotente. É que você fecha o olho, tudo bem valente. Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Você fala que o que importa é somente a personalidade. Vai deixar o like e se inscrever no canal, hein? É isso. Sim, 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 sim. Isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu cair da minha rua e me abre minha boca e me abre a folhinha nessa cidade. Essa que é parada. Com que o olho vê, o coração não sente, pode clá. Então abre o olho pra ver o barro rimar. Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento. Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou. Que pena, que era a palavra ao vento. Eu não entendi o que você fala, meu irmão. Por isso que a minha rima ganha em coração. Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração. A minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto. E é por isso o mesmo que você ficou no concreto. Joguei palavras ao vento. Aqui o bicho faz curva. Só se fodeu, o papo é reto. Essa que é parada. Entender a quebrada é o poder da palavra. Não o meu estilo. O meu estilo é fazer minha rima. Não é falar de ódio ou falar de vida. E no final, na taulino. Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado. Quem administra é camarada. Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo. E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano. Você sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas. Sabe muito bem do toque e você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda. E hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir aqui falar. Rato da história que ficaram no passado. Que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente. Igual uma alienígena. Você não entra na minha mente. Sabe tudo, você tá de brincadeira. Na rima, você só mente. Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado. Você tá de brincadeira. O único fato que tá no passado. É você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço. Tipo Jimmy Hendrix. Renasce com a Fênix. Fá todo fim. Teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço? Você tá fudido. O fato dos passaram. Você perdeu a batalha. Você já ouviu os fatos desconhecidos? É. Eu já vou além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Você sabe muito bem, meu mano. Pode brincar na revolta. Então, mano, começa do começo. Porque, pelo visto, a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu truta. Eu chegava lá na batalha e mandava a zima pesada. Onde as batalhas não eram manipuladas. E todas as batalhas eram sorteadas. Fruta. Eu sempre rimei bem. O mal é que não tinha câmera filmada. Mas eu era desse tempo. Será que você não se lembra? Por isso que você mandava o canto e te desmembra. Você sabe muito bem. Também lembro seu pivete e o tempo que na rua se mandava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Eu tive que sair do Instagram. Pra poder tocar os corações. É. Eu tive que fechar o YouTube. Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações. É. Eu tive que mudar minha vida. Por isso que o Barreto hoje move multidões. Você tem de mim? Você é Deus dos sonhos. Pra Deus, eu sou o Barreto. Deus das realizações. Tudo bem. Sabe, mano, que você brisa. Só que a sua realizão é ganhar de mim. Essa você não realiza. Eu ouvi o seu verso. Eu pensei. Calma, pera, calma. Então que adianta se abrir os olhos para você. E não enxerga a alma. Eu enxergo a minha alma. Minha alma é o metro e as linhas. Minha alma é uma moedinha. Eu sou MC. A minha alma é a garra de uma folhinha. Você tá entendendo? Gritando para você. Você enxergou vários corpos. Sende bem. Se hoje eu sonho loto. Isso é culpa da areia que você jogou nos meus olhos. Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação. Se eu joguei areia nos seus olhos. Põe pra abrir eles e percebi a percepção. Aí, presta atenção. Até porque o mano sabe que esse é o meu tempo. Man, sabe que o cantinho eu sei de man. Olha a minha apulhenta. Barreto, acabou o seu tempo. Eu tenho o meu tempo. Mas eu ainda sou vagabundo. Tinha acabado o meu tempo. Mas eu sou MC. Eu ainda tenho 30 segundos. Eu não pergunto. Mano, eu vou causar seu fim. Em areia eu sou Aladim. Por isso que é melhor eu vejo. Porque eu sou o seu gênio. A lâmpada mágica. Esfregue e faça três desejos. Você não anima. Vou fazer um desejo. Não repetir palavras. Não mandar outros versos. Não mandar outras rimas. É isso que eu quero. Você tá ligado, meu mano, que eu pico. Fica com os seus 30 segundos. Da onde eu venho. Nós realizamos em 5. Beleza. Vou fazer mais três desejos. Yeah. Yeah, 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 yeah. Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta. O segundo é que tenha visão para os cegos. O seu é fazer que vai ganhar de mim. Terceiro desejo é que o seu não realize só os seus egos. Tá entendendo? Essa é a parada. Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é pra você. Como que você quer falar que brinque coletivo? E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante. É isso que você não entende. Pode ter certeza, mano, que rima você não consome. Se hoje eu tô rimando no underground, me agradeça, barretta. Meus filhos estavam com fome. Rima de improviso é o que a polo ama. Entre os papo aí eu escuto toda semana. Pai de filho toda vez, a mesma traje é que a outra ama. Olha pra minha frente, são uma legião urbana. Você tá ligado, mano, que é um tempo perdido? Porque você vem aqui agora rima comigo. Já que você tá na improvisação, legião urbana. Não é telebrau, eu vou matar o choro. O chorão, qualidade do meu ser, eu desenvolvo. Daquele jeito, parta o apolo, eu desenvolto. Sabe por quê? Você tomando fumo, gru. Daquele jeito, mano, hoje você conhece o céu azul. Porque eu tô matando você em qualquer canto. Tá ligado, meu parceiro, eu adianto. Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação. E agora você conhece o rei da ressurreição. Ressurreição, terra nenhuma. Você vai perder pra mim, tudo se acostuma. Porque esse rima, te falta qualidade. Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade. Ei, no meu primeiro ano a rosa. Você sabe muito bem, mano, você não entrosa. Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão. Tô esfriando cada bolinha de campeão. Tô vendo se solta leitinho. Você sabe que quando eu quimo, manda pra calitinho. Cabeça de baixo, pode esquecer. Você solta puto porque a Levis pega mais mina que você. Eu vou ter que te alopar. Sabe muito bem que essa vida vai comprar. Mano, você não honra no bang. Conheça o céu azul e você deixou numa poça de sangue. Ei, sabe que sua casa cai. É isso mesmo, você aprende hoje com o papai. Relaxa, você sabe que eu sou um gênio. Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio. Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza. Porque é no olhar que o predador induz sua presa. Por isso eu tô olhando, sei que eu tô caminhando. Sou prato principal, a entrada e a sobremesa, tio. De quem? Você nem tá jantando. Pega a visão, parceiro, que você tá sendo é jantado. Apanhando, tá sendo é fumado. Eu não quero frieza, eu quero calor pra deixar geral queimado. Então me queima, quero ver. Você é bom, mas você não reina. Por isso que você tá com medo. Tô cadendo a comida, eu sou o rato que puxa seu cabelo. Não puxa meu cabelo, que meu parceiro. Você vai ver que não tem desespero. Aquilo é Ratatouille e eu conheço o príncipe. Eu sou gladiador, meu livro é esse. Leio o índice. Índice, leio o índice. O essencial é invisível aos olhos. Pequeno príncipe, tá me entendendo? Eu gosto de esperança. Seu crítico, minha comida desperta lembranças. Eu não li o pequeno príncipe, isso fazer o quê? Mas eu vi o jovem príncipe crescer e se tornar um rei. Fazer tudo isso aí acontecer. E eu sou gladiador, como eu te disse nessa vida. Só matei. Você é gladiador, então você é o problema. Se você é quem mata, então eu sou a própria arena. Sabe por que você é chato? Se eu sou arena e você é o assassino, precisa de mim pro seu assassinato. É, preciso de você sim pra me pisar em cima. Enquanto eu vou assassinando adversário com uma rima. Então, eu já resolvi esse problema. Eu falei, eu sou gladiador, manda outro leão pra arena. Uou! Timo respeito, mano. Você sabe que eu tô rimando. Por isso que eu tô te atacando. Não me interessa, porque minha bola é certeira. Não adianta tá desviando. Por isso que eu aguento o meu caminho. Minha rima vai ser igual o seu speed flow. Porque você vai sair daqui rapidinho. Sai rapidinho. Mas calma que eu demonstro talento. Enquanto eu saio rapidinho. O seu talento tá lento. Então você, calma, você falou de arma. Toca de olho, puxa nariz. Realmente eu porto a sniper, é headshot, é acertei de injusti. Ué, tudo bem. Nessa daqui que é a função. Eu tô lendo, só que você sabe que agora eu mostro improvisação. Esse é o defeito dessa nova geração. Se importa a velocidade, siga a minha direção. Nossa! Só que hoje é banal. De novo, de novo argumento do marechão. Não tenho direção. Só que hoje eu sou esperto. Tá fodida, tá perdida. Na sua frente o papo reto. É o papo reto. Tudo bem, mas a rima é turba. Papo reto, deixa o concreto. Eu vou te dar um jogo e a sua cara vai na curva. Não vai entender, meu parceiro. Por isso que agora já era. Até porque mano, eu tô de certeza. Não representa a nova era. Então, cê calma, que eu tô dentro do ringue. Perdi, fui para a curva, se fudeu. Drift King. Então, cê calma, que agora tá pipondo. Pelórios e furiosos. Pelórios e furiosos. Drift King, só que você sabe que nova tida não tá dentro do ringue. Ele fala na minha frente que ele é o Drift King. Só que nova tida é o fumo do fogue. Prazer, o Drift King. Além disso, que é o King Kong. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Rimeu Slogar D. Deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Top 5, Top 10 MCs que você mais gosta de assistir nas batalhas, rapaziadinha. Melhor bate-bolta, melhor flow, melhor punchline. Deixe aqui nos comentários. Tamo junto. É lá isso. Falou.